Jornal da Rede Alespe. E vamos agora com a última entrevista do Jornal da Rede Alespe de hoje. Vamos falar sobre os impactos do isolamento social na saúde mental das pessoas. Em meio às restrições, adaptações nas rotinas que foram feitas, ao mesmo tempo em que a vida continua, o medo e a incerteza ainda estão presentes após um ano de pandemia. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a psicóloga Marilene Quedi. Boa tarde, Marilene. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alespe. Boa tarde. É um prazer colaborar com vocês. Boa tarde. Seja bem-vinda sempre. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da... Quando a gente recebe a nova notícia, né? A cada semana nós temos a atualização, principalmente aqui no estado de São Paulo, das fases, né? E agora a gente está numa fase emergencial, ou seja, ainda mais restritiva. Emocionalmente, como lidar com isso? Como as pessoas sentem essa nova determinação? Causa um impacto psicológico, emocional. Sempre que há restrições, privações, é muito desafiador, né? Mas é importante entender que estamos numa fase muito difícil da pandemia. Então, é importante que todos façam a sua parte e exercitar a paciência, o recolhimento, que vai passar. Mas é importante que cada um faça a sua parte muito bem feita. É um momento muito difícil. Então, os impactos psicológicos, emocionais, afetam bastante. Fala um pouquinho também para a gente sobre os sintomas, né? Que as pessoas que não conseguem lidar com essas notícias, com as mudanças, com o isolamento, o que ela pode sentir quando está dentro de casa e, na maioria das vezes, sozinha? O que acontece é que essa pandemia, as consequências dela aumentaram, sim, o nível de estresse, de ansiedade, de angústia, de medo. Em algumas pessoas, desencadeou um transtorno de ansiedade generalizada, uma depressão. Então, é importante estar atento aos sintomas, porque, de acordo com a gravidade deles, tem que buscar ajuda especializada. Mas, em menor ou menor grau, todos foram afetados. Todos apresentam algum tipo de sintoma. Em sua maioria, a ansiedade, o medo, a angústia e a preocupação. E, Marilene, é uma dúvida que eu sempre tenho, que, quando eu converso sobre esse tema, eu gosto de ouvir o especialista a respeito. Quando nós temos uma pessoa próxima a nós, seja um amigo, uma amiga, um parente, e essa pessoa está com alguns problemas ali psicológicos, não está conseguindo lidar com as emoções, principalmente nesse momento de pandemia, é óbvio que ela precisa, muitas vezes, de uma ajuda profissional. Mas, como nós, amigos, familiares, podemos ajudar essa pessoa? O que falar? Como se relacionar com ela, sem agravar ainda mais a situação? Procure ter uma proximidade, adquirir a confiança da pessoa, para que ela possa se abrir com você. Então, você pode se aproximar e dizer, olha, eu estou percebendo que você não está bem, você está muito ansiosa, ou então, você está muito triste, recolhida, isolada, de que forma eu posso ajudá-la, eu tenho percebido isso, isso, isso. Vai apontando e vai fazendo com que essa pessoa confie em você, para poder dizer o que passa, o que se passa com ela. Porque, muitas vezes, Fábio, a pessoa não se abre, porque ela acha que o outro não vai validar a dor dela, os sentimentos dela. Então, não fala nada, isso vai se agravando. É importante conquistar a confiança do outro, se mostrar próximo, que está disposto a ajudar, a encontrar uma solução. Isso é muito importante, isso ajuda bastante. Em que momento há necessidade de procurar um profissional? Quando a família, quem percebe, então, que essa pessoa está precisando de um profissional? E quando ela mesma olha para si e fala, eu preciso de uma ajuda profissional? Não é só conversar com um amigo, fazer uma videochamada com a família, mas é realmente de um profissional. São várias características, né? Mas, por exemplo, quando a ansiedade, ela tem controle sobre a pessoa. A pessoa, ela acorda e deita muito ansiosa, alerta, com pensamentos pessimistas, com vários sintomas físicos devido à ansiedade. Ou, então, ela vem apresentando alterações no comportamento, nas emoções. Ela está muito irritada, no limite, ninguém consegue conversar com ela. Ou, então, ela está se isolando muito, está apática. Essas são algumas características que quem está do lado, quem está de fora, consegue reconhecer com mais facilidade e orientar a pessoa que ela precisa de ajuda. E aí, conforme vai conversando, olha, você percebeu que você está assim, o que está acontecendo, não é melhor buscar ajuda especializada? E, com isso, a pessoa vai entendendo a real situação dela e vai buscar ajuda. Marilene, nós estamos no século XXI, nós estamos no ano de 2021. Ainda hoje, existe um preconceito quando se fala em procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra? As pessoas ainda falam, não, eu não estou louco para procurar esse tipo de profissional. As pessoas ainda têm essa resistência para procurar ajuda médica quando sentem problemas emocionais? Olha, melhorou bastante, mas ainda existe, sim. Existe um tabu, existe um preconceito, uma vergonha da pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda especializada e isso deve acabar. Porque, como é importante uma psicoterapia, o processo do autoconhecimento, trabalhar, elaborar os conflitos internos, ressignificar algumas situações, algumas experiências impactantes da vida. Então, a psicoterapia, ela só vem colaborar, promover a sua saúde mental, psicológica, emocional. Eu indico as pessoas que estão com alguns conflitos, problemas, que não estão sabendo lidar com as emoções que estão surgindo agora nesse período de pandemia, tudo tão difícil, com tantas restrições necessárias, que busquem ajuda especializada, que não esperem chegar no seu limite, ou numa doença, ou num transtorno mais grave, que busquem ajuda. A senhora falou sobre, tem a psicologia e a psicoterapia. Qual que é a diferença entre elas? A psicoterapia, a pessoa é atendida por um psicólogo, ela vai fazer a psicoterapia, uma terapia embasada na psicologia, com fundamentos da psicologia, em determinada linha. É importante que a pessoa que vai fazer uma psicoterapia, que ela se identifique com a linha, tenha empatia com o profissional, porque tudo isso colabora para o bom andamento da psicoterapia, do seu processo de autoconhecimento, dela conseguir verbalizar. É muito importante isso. A psicoterapia, ela ajuda muito. Então, parem com preconceito, com vergonha, com tabu. Tem pais que os filhos estão precisando de um atendimento profissional especializado e não levam porque têm vergonha, porque acham que vão sofrer preconceito, vai ter um estigma em cima do filho. Olha, não pense assim. Se você percebe alterações emocionais, de comportamento no seu filho, ele está muito irritado, ele está chorando muito, ele está se isolando, ele está com alterações no apetite. Busque ajuda, não tenha vergonha. Existem algumas terapias que a pessoa, o paciente, conversa muito ali com o terapeuta, com o psicólogo. Existem outras que utilizam de artifícios, alguns jogos, também a questão de desenhos, escrita. Eu queria que a senhora falasse um pouco para isso, se funciona para adulto também. a gente sabe que para criança funciona bastante. E também falar do teleatendimento, acontece bastante nesse período de pandemia. tem várias linhas de atendimentos que ajudam muito e cada caso é um caso, necessita de um tipo de abordagem e o teleatendimento, ele veio ajudar muito, por exemplo, agora nessa pandemia, que as pessoas não têm como se locomover até o consultório, ele pode fazer a terapia por videochamada. Isso tem ajudado muitas pessoas, tem colaborado para a saúde mental das pessoas. É importante também entender que quando se fala em saúde mental, quais as formas que a gente pode praticar, exercitar, cuidar da saúde mental diariamente. Então, é importante que se tenha uma rotina organizada, que se tenha o autocuidado. Esse autocuidado inclui uma psicoterapia. É fundamental também que se tenha um equilíbrio entre as responsabilidades diárias e os momentos de lazer, de relaxamento, porque esses momentos são válvulas de escape. Se não estamos podendo sair agora, não tem parques abertos, você pode estreitar os laços familiares, todos assistindo um filme, uma série. São maneiras que se encontra de relaxar, de extravasar um pouco, porque senão o estresse, ele vai chegando num pico muito alto. A ansiedade também. Praticar algum exercício físico dentro de casa mesmo, fazer videochamadas para os familiares, para os amigos, tudo isso ajuda a relaxar, a ter uma sensação de bem-estar e abaixar o nível de ansiedade, de estresse e desviar um pouco o foco das preocupações. Então, existem estratégias alternativas junto com a psicoterapia que ajudam a promover a saúde mental e física também. Tá ok. Quero agradecer, então, a participação da psicóloga Marilene Cade. Muito obrigada pelas suas informações e orientações também para quem está em casa e enfrenta esse momento de pandemia, assim como todos nós, mas que nesse momento tem essa situação também emocional. Muito obrigada. Eu que agradeço sempre de poder colaborar com vocês e uma boa tarde a todos. Boa tarde. E o Jornal da Rede Alespe fica por aqui. Só lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto... Olha, é muito fácil, viu? É só ligar para o nosso WhatsApp. O número é 992325950. Eu vou repetir. 11, o DDD, 992325950. E deixa para a gente uma mensagem. E o Jornal da Rede Alespe volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para todos nós. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alespe. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.